Já faz muito tempo que eu desapareci Dentro de uma caixa meu passado deixou de existir Eu já posso ouvir o mal, cresci mais uma vez Os seus destinos não mudei, mas no final eu os protegerei Vamos vagar, que bem de perto escutarão Vão ouvir nossa canção Não posso devolver o que me deu Mas saiba que nem tudo ofereceu Mesmo que não possa mais gozar Não está só Só, 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 só Não está só Sof, 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 so Transcrição e Legendas Pedro Negri